Onde ela vive Não sei se está com outro Não sei se está sozinha Agora só sei dizer Que está vazia a vida minha Pobre de mim que só vivo Beijando o retrato dela Já não consigo dormir E quando durmo sonho com ela Meu Deus que desespero Tenho vontade de gritar Estou apaixonado Estou e não devo negar Podem me censurar Ou até crer em mim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim Pobre de mim que só vivo Beijando o retrato dela Já não consigo dormir E quando durmo sonho com ela Meu Deus que desespero Tenho vontade de gritar Estou apaixonado Estou e não devo negar Podem me censurar Podem me censurar Ou até ver de mim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim Estou apaixonado sim Mas por aquele amor Estou apaixonado sim